Fala fiotes, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo, é muito bom te receber, você sabe disso. Galera, é o seguinte, hoje saiu uma atualização para Assassin's Creed Mirage e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês quais são as diferenças do update, o que trouxe de mais, de menos, o que é interessante, o que não é. E já de início, eu digo para vocês que eu acho que uma das coisas mais relevantes que essa atualização está trazendo hoje para todas as plataformas é você poder ligar e desligar a aberração cromática. Nós fizemos um ou dois vídeos aqui no canal, se eu não me engano, acho que foi um vídeo que nós fizemos comentando sobre essa questão e antes de qualquer coisa, galera, é importante deixar bem claro a seguinte situação. Nem todo mundo é afetado por isso, mas não é por isso que você vai descreditar ou zoar a galera que teve problema com essa situação, achando que a galera estava de mimimi, que a galera estava zoando, não é, não é isso. Eu, Calil, particularmente, eu não tive problemas, eu joguei o game do início ao fim, eu sequer notei que existia aberração cromática ativa, só fui perceber isso quando todo mundo começou a reclamar, aí eu fui olhar e falei, nossa, existe mesmo, mas cara, tipo, para a minha visão, isso não atrapalha. Eu tenho astigmatismo, ou seja, de longe, meu olho faz isso aqui, tá ligado? E não sei se outras pessoas que tiver, que tem outro grau de astigmatismo, teve problema ou não, mas eu percebi que em alguns comentários, né, do canal, quando a gente fez esse vídeo, algumas pessoas comentaram que depende do grau de miopia, você vai notar menos ou mais a aberração cromática dentro do game. E teve também, ah, e se não for isso, tá, por favor, coloque aí, se você entende, eu não entendo, tá, eu tô replicando o que eu li. Então, por isso que muitas pessoas notam, e notam bastante a ponto de dropar o game, porque incomoda a vista, existe pessoas que não nota, tá, não é porque deixa de existir o negócio, não, o negócio tá ali, só que pra você, pra sua visão, aquilo não atrapalha, então varia muito de pessoas pra pessoas. E eu sei que teve muitas pessoas que droparam o game, porque se sentiram tão incomodados, né, ao olhar a imagem, que não conseguia, né, é, é, ver de maneira correta, né, aquilo atrapalhava. E teve muitos engraçadinhos, o ano, não, a galera tá com frescura, que não sei o que. Então, assim, não é frescura da galera que reclamou. Isso foi uma falha da empresa, em primeiro lugar, tá, porque em tudo quanto é jogo que você tem hoje em dia, que existe hoje em dia, com aberração cromática, a empresa disponibiliza a opção de você habilitar e ou desabilitar. Porque, como eu falei, varia muito de pessoa pra pessoa, né, quem se sente incomodado vai lá, desabilita e joga normal. E a Ubisoft não fez o básico nessa questão que foi colocar isso. E essa atualização, pelo que eu tô lendo aqui, trouxe isso, tá. Só pra você ter uma ideia, você que não teve problema, né, com isso, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Imagina você jogar o game assim. Vou tirar minha câmera aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha isso aí. Aqui eu dei uma, é uma edição, isso aqui é uma edição, tá, pessoal, eu fiz, eu dei uma exagerada na aberração cromática. Só pra você que não teve problema com isso, entender como provavelmente outras pessoas estão jogando Assassin's Creed Mirage. Pode não ser nessa intensidade, mas é mais ou menos assim que funciona a aberração cromática. Ela existe pra dar um efeito de lente, né, no game. E muitas das vezes, dependendo da pessoa, dependendo, né, como eu falei, do grau de miopia, de astigmatismo, da visão da pessoa, ela enxerga isso de maneira mais exagerada que as outras pessoas. E aí fica impossível jogar com aberração cromática. Olha aí, incomoda, né? Pô, incomoda pra caramba. Então agora com essa opção de remover isso aí, de desabilitar, ficou muito melhor. Mas vamos dar uma lida na matéria pra gente poder entender certinho tudo que tá valendo e o que não tá valendo, tá? E daqui a pouco, né, eu vou, se você quiser adiantar o vídeo também, eu vou tá fazendo a atualização e vou tá tentando mostrar na prática pra vocês como é que funciona. Eu não atualizei ainda, tô com o console desligado. Daqui a pouco eu vou ligar e a gente vai testar. Mas vamos dar uma lida aqui, meio que por cima, no que essa atualização ela traz. Então vamos lá. Atualização do título Assassin's Creed Mirage 1.05. Vamos lá. A atualização, deixa eu até aumentar aqui, cara. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Cadê, cadê, cadê? Aumenta até lá. Ó, vamos lá. Xbox Series, 3,5 GB. Xbox One, 3 GB. Playstation 5, 2,8 GB. Playstation 4, 5,7 GB. E pra PC, 4,2 GB. Beleza? Tá. Corrigindo erros em geral. Adicionado uma opção, olha aí. Pra ativar e desativar a aberração cromática. Antes tarde do que nunca. Enquanto usam a roupa de demônio de fogo, os jogadores não receberiam o número correto de fragmentos após assassinar qualquer caçador ISO. Bassin agora tem as chances iguais de executar qualquer uma de suas animações de queda durante execuções frontais. Eram problemas que existiam no jogo, tá? E aí eles estão corrigindo. Corrigidos problemas por recompensa da loja. A hitbox dos inimigos, FireEater, agora considera corretamente a morte com um tiro com uma faca de arremesso ao quebrar o pote de óleo em suas costas. Como tá tudo traduzido do Google, galera, as frases ficam bem estranhas. Mas eu tô entendendo aqui que aparentemente quando você quebrava o pote de óleo, o cara que tava com fogo ali não morria. Ou sei lá, alguma coisa do tipo. Não sei. Coloca aí o que vocês acham que tá confuso. Missões. Tem uma missão aqui que o personagem ficava preso. A fale com a Lee. Agora o personagem não fica mais preso. Follow the Fairytale. Bloqueadores removidos do objetivo da investigação. Nihael's Calling. O jogador agora pode acessar a pista final. Problemas que tinha. Depois eu vou deixar... É, não vou deixar mais. Eu ia falar. Depois eu vou deixar o link pra vocês verem por conta. Mas vão pausando aí, tá? Mas aí vocês vão vendo quais são as mudanças. Ver se você tinha algum problema em específico que agora foi corrigido. Eu não vou ler tudo porque já deu pra ver que tem bastante coisa aqui que tá confusa por conta da tradução do Google, né? Então não quero falar besteira. Mas ó, teve correção nos gráficos, nas animações. E por que eu não vou deixar o link? Eu não vou deixar o link porque agora o YouTube tá com uma frescura de... Se você deixar link que não é do YouTube, pode danificar seu canal, seu vídeo. Ah, pate faria. Melhorias visuais. Vários problemas de navegação. Animação e interação do NPC. Corrigida a corrupção de roupas. Cara, isso aqui é legal. Não sei se vocês pegaram, mas eu peguei muito problema de bug de roupa de NPC. Que quando você virava a câmera assim e dava de cara com o NPC, a roupa dele tava esticada assim. Era algo bem rápido. Coisa de uns dois frames assim. Aí ela esticava e voltava assim, rapidinho. Que bom que eles arrumaram isso. Correção de animação, incluindo movimentos não naturais das pernas pro bastinho. Olha aí. Deixa eu ver... Corrigida a renderização... Ah, olha aí. Isso aqui é importante. Peguei isso aqui também. Corrigida a renderização de NPC a curta distância. É... Uns problemas de popim. Quando você... Mano, eu lembro... Eu ia colocar isso na minha análise e eu não coloquei a imagem porque eu achei que ia dar B.O. Tinha duas meninas, né? Duas mulheres sentadas num banquinho. E aí, conforme eu andava, eu ia me distanciando delas, a roupa dela sumia. Sabe? Popim? Renderização? Zoada? A roupa dela sumia e ela ficava sem a roupa de baixo. Aí, conforme eu ia aproximando, aí a roupa aparecia, né? Popava assim, do nada. Legal terem corrigido isso aqui. Entendo que é isso. A exibição da página da loja foi aprimorada. A notificação de recompensa aparece corretamente. As cinemáticas devem funcionar corretamente após os créditos. Alguém devia estar com esse B.O. Melhoria no áudio. Deixa eu ver... Estabilidade. Múltiplas melhorias e estabilidades. Corrigido o rastreamento de tempo para horas jogadas. Ah, isso aqui. Eu estava com problema mesmo, ó. Porque... Lembra quando... Quem assistiu... Quem assistiu minha análise... Lembra que eu... Quando... Se você for lá agora, na minha análise, você vai ver que eu comentei que eu zerei o jogo com 21 horas. Certo? Onde eu me baseei nisso? Nas horas que o Playstation estava dando para mim que eu tinha jogado. Mas não era isso, não. Eu não estava com 21 horas. Eu zerei a campanha com 14 horas, por aí. Daí para menos. Só depois que eu peguei as minhas... Os meus vídeos da série e somei eles, eu vi que não tinha dado 21 horas. Só que o Playstation estava dizendo 21 horas. Porque estava errado. Olha lá. Mais um bug do jogo. Agora corrigiram. Tá bom. Mapeamento de botão, opção de taxa de atualização, tal, papapá, ok. Galera, ele vai mostrar alguns spoilers aqui, aparentemente. Quem não quiser pegar esses spoilers, eu vou deixar aqui um... Aqui embaixo. Um atalho para você passar o vídeo adiante. Onde a gente já vai estar testando as novidades, tá bom? Pelo menos o da aberração cromática. Eu não sei que spoiler aqui é, mas como está dizendo aqui... Nossa, eu acho que eu já dei o spoiler ao descer aqui, né? Sem querer eu estava vindo aqui e acabei... Bom, enfim. Quem pegar, pegou. Desculpa aí, foi mal. E vida que segue. Beleza. Eu acho que é isso. Tá. Eu vou ligar aqui o console. Vamos lá pro game agora. Galera, saca só. Já tá aqui a atualização. Tamo fazendo. Tá mostrando aqui 3 minutinhos. Então é isso. Ele já tá atualizando. Eu vou fazer um corte aqui. Pra gente já ir pro jogo. Senão vocês vão ficar esperando 4 minutos e tal. É besteira, tá ligado? Então, bora lá. Beleza. Instalou. Vamos lá, então. Vamos ver. A primeira coisa que eu vou ver é já essa questão da aberração cromática, tá? Daqui até o final eu quero não colocar nenhum corte pra gente ver junto. Não. Não. Eu acho lindo esse teaser, cara. Ok. Frase clássica de Assassins, né? Tá, beleza. Ah, eles falaram que mudou o HUD da loja, né? Aparentemente. Deixa eu ver. O que mudou? Mudou nada, mano. Não mudou nada. E não tem nada também. Tem novidade no Connect? Deixa eu ver. Vamos ver tudo, né? Já estamos aqui mesmo. E eu preciso platinar esse game com vocês, galera. Em live, mano. Acho que não tem mais nada. Pegamos tudo. Beleza, mano. Vamos entrar no jogo. Se você ainda não pegou o traje da Rocham, pegue. Tá lá. Só alegria. Tô dando uma olhada aqui. Será que já veio o padrão desabilitado? Será? Pera aí. Eu acho que já veio agora, depois da atualização. A gente vai entrar nas configurações pra ver, tá, galera? Mas se eu não estiver muito louco... Eu acho que a aberração cromática já veio desabilitada. Tô olhando aqui. É como eu falei. Eu não notei, né? Mas olhando aqui meio que as bordas... Porque ficava bem nítido nas bordas. Da sombra. Na borda aqui dos dedos do personagem. Parecia que tinha... Olha, eu não... Bom, vamos lá. Pera aí. Vamos lá pra eu não fazer... Pra eu não falar besteira. Ah, lá. Vem desligado mesmo, ó. Ah! Tá certo, Ubisoft. Tá certo. Tipo... Agora, após a atualização, tá? Automaticamente, a aberração cromática, ela já vem desligada. Tá, pessoal? Olha aí. Ela vem desligada. Aí, se nós ligarmos... Pera aí. O que que tinha lá? Tinha mais um detalhe lá? Ah, contraste. Ó. Agora eu liguei. Aí, ó. Galera, eu não sei se vocês estão notando, mas agora eu já notei diferença. Ó. É que caramba, mano. É que... Eu acho que modo foto... Ah, dá pra ver no modo... Dá pra ver no modo foto? Ó. Tá vendo aqui nessa reta aqui do negócio onde a gente tá? Bem no... Tem uma linha vermelha em toda a sombra dela. É que não dá pra eu... Pera aí. Não, mano. Profundidade de campo não, pô. Ó. Tá vendo aqui, ó? Agora... Tá vendo o meu cursor? Eu já vou tirar ele daqui. Mas prestem atenção, ó. Que aqui, ó. Nessa borda aqui, hein? Tem uma linha verde. Aqui tem uma linha verde. Tá vendo aqui, ó? Tem uma linha verde. Aqui tem uma linha vermelha. Nas sombras tem uma linha verde. Ó. Eu vou tirar. Vê se vocês conseguem notar. Pausem o vídeo aí. Tiram print. Só pra quem nunca notou aberração cromática, é isso, tá? Mas como eu falei, isso aqui eu joguei o game inteiro. Isso não me incomodou. Tá? Eu só fui perceber que existia quando falaram. Quando veio à tona a galera reclamando e tal, que não tava conseguindo jogar. Aí eu fui prestar atenção. Cara, olha lá em cima. Ó. Lá em cima dá pra ver muito, ó. Aqui em cima, ó. Bem onde eu tô passando aqui com o cursor. Tá vendo aqui em cima, ó? Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Aqui em cima, ó. Bem aqui em cima, ó. Vou tirar, ó. Olhem lá em cima. Lá tá muito nítido. Dá pra ver duas linhas, mano. Ó. Dá pra ver uma linha verde e dá pra ver uma linha vermelha. Isso é aberração cromática. Conseguiu enxergar? Deixa eu ver se eu vou levar a câmera. É, mas nas bordas fica mais nítido, ó. Lá em cima. Bem no cantinho. Olha como fica nítido. Tá vendo? Aqui no personagem. Ó. Olha pra mão do personagem. Aqui tá nítido também. Olha pra mão direita do personagem. Os dedos. Olhem os dedos da mão direita. Notem que tem várias linhasinhas, assim, de contorno. Tá vendo esses contorninhos? Olha no dedo, cara. Mano, isso é aberração cromática. Eu acho que no modo... Ai. Dá pra ver. Ó. Olha, mano. No modo foto deu pra ver, hein. Deu pra pegar, hein. No modo foto deu pra pegar. Olha no dedo. Olha no dedo. Tá vendo ali uma linha? Quanto mais distante a câmera fica, maior essa linha aumenta. E isso é aberração cromática. Então, ó. Se você não quer jogar com aberração cromática, tá tudo bem. Você vem agora aqui no menu. Opções. Aberração cromática. Desliga. Nossa. Convenhamos. Fica bem melhor, mano. Ó. Se a gente olhar agora, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó. Tá vendo? Não tem mais o contorno em volta da mão. Se a gente olhar aqui, ó. Ó. Peraí. Tava assim, né? Tava bem assim, mais ou menos. Ó. Olha lá em cima. Não tem mais os contornos, as linhas. E, pô. Fica bem melhor assim. Agora, quando você para pra analisar e você acaba percebendo, sabe aquele lance de não dá pra desver? Depois que você viu, você não consegue desver? É bem isso. Tipo, depois que você percebe que existe, aí você acaba notando em tudo quanto é lugar, né? Mas tá aí, galera. Não tem mais aberração cromática, que eu acho que era o motivo de drop do game pra muita gente, tá? Você pode jogar. Agora tá lindo de bonito, tá bom? Faça a atualização do seu jogo. É importantíssimo fazer isso pra ter essas features novas, entre outras coisas. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vídeo curto. Beijo no coração. Obrigado por tudo. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.